Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa E sente o clima Quero que eu quero ver você montar no meu rumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa E sente o clima E você vai montar No meu rumentinho Bem devagarinho Você vai montar Se você gostar Vai voltar de dor E mostra pro povo E sabe galopa Quero que eu quero ver você montar no meu rumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa E você vai montar no meu rumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa E sente o clima H-C-Veículos e a pioneira de Aquirais Eu me sou salgados Eu me sou salgados Minha patroça L Pia pizza Sua casa Fora de casa Nunca soube Desirei Papoca E você vai montar no meu rumento E você vai montar no meu rumento Eu quero ver você montar no meu rumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Galopa pro cima Galopa, galopa E sente o clima E você vai montar no meu rumentinho Bem devagarinho Você vai montar Se você gostar Vai voltar de novo E mostra o humor E sabe em calor Eu quero ver você montar no meu rumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Galopa pro cima Vai na galopa E sente o clima Eu quero ver você montar no meu rumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa E sente o clima F.A. Pinturas Meu patrão Tóquio Por aí, meu irmão Uh, uh, uh Do Rassariu Feitosa Bora, Feitosa E tamo junto Pentecostes, Construções Meu patrão Charles Estourou, meu irmão Sabe qual a chance que a gente tem de voltar É um milhão É um milhão De KKK De KKK É um milhão De KKK Música nova do Chapéu O nome da música é um milhão De KKK Bota nas cabeças Menino Chubazé Tá menino? Chubazé Vamos dançar Chubazé Chubazé Vai dizendo Vai dizendo Eu estou aqui sofrendo com saudade de você Você tá bubona, inclusive agora mesmo eu tô curtindo Escuta aí o som, aqui tá bom demais Mulher do metro ainda tá chegando mais Jurrasco no sal cruz, bebida que faz lodo E você pedindo pra voltar Sabe qual a chance que a gente tem de rolar É um milhão, é um milhão de cacacá, de cacacá É um milhão de cacacá Sabe qual a chance que a gente tem de rolar É um milhão, é um milhão de cacacá, de cacacá É um milhão de cacacacá Sucesso, chapéu de couro, composição Leandro Silva e Alexandre Mato Vai dizendo, eu estou aqui sofrendo com saudade de você Você tá bubona, inclusive agora mesmo eu tô curtindo Escuta aí o som, aqui tá bom demais Mulher do metro ainda tá chegando mais Jurrasco no sal cruz, bebida que faz lodo E você pedindo pra voltar Sabe qual a chance que a gente tem de rolar É um milhão, é um milhão de cacacá, de cacacá É um milhão de cacacá Sabe qual a chance que a gente tem de rolar É um milhão, é um milhão de cacacá, de cacacá É um milhão de cacacacá Música nova no chapéu de couro Eita chapéu de couro, ele deixou ao vivo Nossa, o mergantinho do outro E maracabaú, meu patrão Salomão Cuida aí, cuida aí Mariano da Picanha, castiga Mariano Em nome de Boteco Music A casa de chumar e pareciada da Bessejara Bora, vacima da dona Não era pra ligar, mas sim Não era pra falar, mas já falei Volta, volta Vamos deixar ser É como essa talvez Arruma tua mala Volta pra casa E o amor que a gente faz Que nesse mundo é capaz De fazer igual Vamos deixar ser Recomeça outra vez Recomeça outra vez Arruma tua mala Volta pra casa Por que não volta? Volta Se não cumpri, amor Por que não volta? Dá tudo do jeito que tu deixou Por que não volta? Se não cumpri, amor Por que não volta? Vai tudo do jeito que tu deixou É que somos CD A vida do nosso estúdio Ali chapéu Grava, Claudinho, grava Bora, bora, bora Bora, bora, Jorge Seu garoto tem estrada do sertão Melão de Migueira de Fortaleza O que é sobre design Verdade do feijão Atacada no feijão Estourou Não era pra ligar, mas ninguém Não era pra falar, mas rolê Volta, volta Vamos deixar ser Recomeça outra vez Arruma tua mala Volta pra casa E uma mão que a gente faz Ninguém desse mundo é capaz De fazer igual Vamos deixar ser Recomeça outra vez Arruma tua mala Volta pra casa Volta, porque não volta Volta De novo pra mim, amor Porque não volta Tá tudo do jeito que tu deixou Porque não volta De novo pra mim, amor Porque não volta Tá tudo do jeito que tu deixou Meu patrão E o que pôs Menino de Jesus Bora, Maílton Má frio Escute bom Para o seu churrasco E calcai Estou Donatinho da Trama Da Pai Geral Irmão Bora, Wellington Rocha Nossa, o Mercantil Salomão do Ordem Marangu Eu tô te ligando Eu tô me humilhando Eu tô correndo atrás de tu Tu tá recusando Tu tá me pisando Pelo Aê, Pai 9-1 Eu tô Sem você, meu céu Não fica azul Oh, moreninha Oh, moreninha Me diz o que tu quer Pra voltar pra minha vida Oh, moreninha Oh, moreninha Me diz o que tu quer Pra voltar pra minha vida Oh, moreninha Oh, moreninha Me diz o que tu quer Pra voltar pra minha vida Oh, moreninha Oh, moreninha Me diz o que tu quer Pra voltar pra minha vida Eu tô te ligando Eu tô me humilhando Eu tô correndo atrás de tu Tu tá recusando Tu tá me pisando Pelo Aê, Pai 9-1 Eu tô correndo atrás de tu Sem você, meu céu Não fica azul Oh, moreninha Oh, moreninha Me diz o que tu quer Pra voltar pra minha vida Oh, moreninha Oh, moreninha Me diz o que tu quer Pra voltar pra minha vida Oh, moreninha Oh, moreninha Me diz o que tu quer Pra voltar pra minha vida Oh, moreninha Oh, moreninha Me diz o que tu quer Pra voltar pra minha vida Meu parceiro, o líder Meu rei do PVC Maruí, ali Via Pizza Rodona Rosimene Sul Salgados Bora Marcinho Bora Chiquinho Maradona Galera do Boteco Music Márcio da D-Design Bora, desce o Moda do Moral De Maracanau Eita, chapéu de cor e ele deixou ao vivo Em nome de clínica e de estética José Oliveira Márcio da D-Design Tô virado ao mês Fafurando o problema Tudo isso por causa de esquema Os comentários rolando Mas eu não ligo não Por essa mulher Vou entrando em confusão Já fiquei, já namorei Já casei, desgazei Mas foi nessa safada Que eu me amarrei Oi, alô Oi, alô Oi, alô Eu me apaixonei Quando beijei a sua boca Oi, alô Oi, alô E cantei Quando tirei a sua roupa Oi, alô Oi, alô Eu me apaixonei Quando beijei a sua boca Oi, alô Oi, alô Oi, alô E cantei Quando tirei a sua roupa É um som cedido Bora, irmão Aferrador Entre a costa Seu sonho Meu parceiro Charlles Do Salgados Olha, Jardim Reis Olha, Júlio Reis Tô virado ao mês Fafurando o problema Tudo isso por causa de esquema Os comentários rolando Mas eu não ligo não Por essa mulher Vou entrando em confusão Já fiquei, já namorei Já casei, desgazei Foi nessa safada Que eu me amarrei Oi, alô Oi, alô Oi, alô Eu me apaixonei Quando beijei a sua boca Oi, alô Oi, alô Me encantei Quando tirei a sua roupa Oi, alô Oi, alô Eu me apaixonei Quando beijei a sua boca Oi, alô Oi, alô Me encantei Quando tirei a sua roupa Eita, chapéu Em nome de Estrela do Sertão, Espaço do Chapéu Toda sexta-feira, todo domingo tem forró Sarda, Estúdio de Beleza, Lula da Verna Desce o Botas em Maracanã E o Patrão Cícero e o Galo da Oxi Telecom Tão junto Ei, é sua vida, é sua mãe Que hoje eu vou me divertir Um mês com saudade dela Ei, é sua vida, é sua vida, é sua vida Boa, e volta Zezé de Camargo Ou Leandro e Léo Narno Que me faça lembrar do antigo amor Mas não me lembre dela Que me faça lembrar do antigo amor Mas não me lembre dela Busca nova Chapéu de cor e nem deixou Eita paixão Eu me enganei com as palavras que você falou Eu quebrei a cara com uma falsa jura de amor Eu acreditei que ia dar certo a nossa relação Mas você foi embora me deixando aqui na solidão Logo agora que eu já tava esquecendo aquele velho amor As suas faças e mentir Só fez aumentar a minha dor E agora as consequências que me aguenta é o meu pobre coração E agora só nessa bebê E afogar as mágoas no pé do balcão Que me faça lembrar do antigo amor Que me faça lembrar do antigo amor Mas não me lembre dela Só chapéu de cor e nem deixou Busca nova Eu me enganei com as palavras que você falou Eu quebrei a cara com uma falsa jura de amor Eu acreditei que ia dar certo a nossa relação Mas você foi embora me deixando aqui na solidão Logo agora que eu já tava esquecendo aquele velho amor As suas faças e mentir Só fez aumentar a minha dor E agora as consequências que me aguenta é o meu pobre coração E agora só nessa bebê E afogar as mágoas no pé do balcão E aí, garçom, ou me dá a esponha aí Que hoje eu vou me divertir Fiz com saudade dela E aí, garçom, nasce uma pica boa 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 E aí, garçom, na minha cidade E aí, garçom, nasce uma pica boa Tô de maridão, bato da minha cidade, eu sou de hoje, eu sou de hoje Tô de maridão, bato da minha cidade, eu sou de hoje Tô de maridão, bato da minha cidade, eu sou de hoje Tô de maridão, bato da minha cidade, eu sou de hoje Mais um fim de semana, os bares lotam, e eu tentando ligar Meus amigos ligam, e eu aqui te esperando, e você onde está? Eu tenho aqui na minha frente o seu rosto, beijo sua boca mas não posso te beijar O seu olhar fixamente invigir em uma fotografia Eu coloquei a vela roda pra te ver, mudei meu forte de cabelo pra te pressionar Mas já saquei que nessa noite vai chover, também no meu olhar Só preciso te mandar uma nova coisa assim Porque assim eu vou saber o que estou fazendo aqui Imprevistos acontece Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso te mandar uma nova coisa assim Porque assim eu vou saber Porque assim eu vou saber o que estou fazendo aqui Meu coração não te esquece Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Quem tá com nós Quem tá com nós é a HC Veículos A pioneira de Aquirais Sul Salgados E a pizza César Calçado Eita chapéu de cor e nem me show Bora meu patrão Zé da Areia Vamos junto Flávia Moda Plus Tá com nós Não amou para mim não Você está batendo Você está mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quase nada mais me encontra Pra fazer seus encantos Deve amar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor por mim Libera e me risca de amor Não pode, não me alimenta Não sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Libera e me risca de amor Não pode, não me alimenta Não sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Clínica de estética de beleza, Jô Soliveira Essa é a melhor Bora minha patroa, Sara Estúdio de beleza, Sara Vai nada mais que encontrar Pra fazer seus encantos Tenha mais seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me pere e me risca de amor Não pode, não me alimenta Não sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Libera e me risca de amor Não pode, não me alimenta Não sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Eita chapão de corno ao lado Nós metemos aqui o Salomão no outro e para Canaúta com nós Eu não quero me enganar de novo Pra depois me machucar de novo não Quero não, quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo não Solidão Tenho medo de embarcar meu coração Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos seus braços Não me prende desse jeito Não me prende desse jeito Pare com esse jogo Se não vou me queimar Por teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilante falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me dizer que é por amor Eu vou te amar Harrison CDs Eita chapéu Eita que nós é o nosso mercantil Salomão O outro e para Canaúta Tamo em rua Clínica de Estética de Beleza José Oliveira, tá com nós Bora meu patrão, joias de reis É o homem da estrada do sertão Espaço do chapéu Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo não Solidão Tenho medo de embarcar no praio dos anos Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça ganhar nos seus braços Não me prende desse jeito pare com esse jogo Se não for por amor é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir Acreditar que você é de magas Se não for por amor pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante falso eu não quero magas Me diga que não vai brincar Se me dizer que é por amor eu vou te amar Bora meu patrão, Flávia Modabuz Tá com nós Chapéu de Corineira e Show Bora meu patrão, Zé da Areia Vamo em rum Meu patrão, Juscelino Cedê Meu patrão, Lima Gravações E Bruno Cedê de Júlio da Norte Eita, chapéu de Corineira e Show Mãe, minha filha, tá junto e misturado com nós Cariças e declarações e amor De testemunha o nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ter você Nossas fotos sobre a mesa E eu não resisti Vou sair de ver agora Eu vou voltar a viver Vou sem você Minha vida vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair de ver agora Eu vou voltar a viver Vou sem você Amor, eu não te esqueço Só um segundo Em casa, no trabalho, no meu mundo Giro em torno Só de você Eu estou apaixonado Como um dia esquecer Vou sair de ver agora Eu vou voltar a viver Vou sem você Minha vida vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair de ver agora Eu vou voltar a viver Vou sem você Nada tem graça Baby Fico perdido H.C. da Ígla Filmeira de Aquiraz Essa é moral Nós meca-te o Salomão No outro Em Paracanaú Giro em torno Só de você Eu estou apaixonado Como um dia esquecer Vou sair de ver agora Eu vou voltar a viver Vou sem você Minha vida vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair de ver agora Eu vou voltar a viver Vou sem você Nada tem graça Baby Fico perdido Bora meu patrão Zé da Areia Clávia Manda Blues Estúdio de Beleza Sara Clique de Estética De Beleza José Oliveira Está com nós Cé Chapão De Covid-19 Show Bora Marfrios Meu patrão Maril Tamo junto Meu patrão Márcio Da TV Zaynã Mais um apaixonado Para tocar seu coração Dança aí o Elton Rocha Minha jóia Bora Marcela Queiroz Surdida Bate o frio E eu fico sozinho Parado pensando em você Se é amor Se é amor Não sei Não sei Bebe eu só sei Que no peito o coração Me pede pra te esquecer Se é amor Não sei O que vou fazer O que vou fazer Boneca de Panodim Se é o patrão Márcio O patrão Márcio Se é o patrão Márcio Se é o patrão Márcio Vamos te esquecer Vamos te esquecer Meu patrão Salomão Santana, carne, manete, virebarado Vindo, olímpica, guia, bora, guia Eu vejo teu rosto E meu sonho E meu sonho O teu beijo me faz feliz O teu corpo me alucina Esse meu coração E só pensa em você Bate o frio Bate o frio E eu fico sozinho Parado pensando em você Se é amor Não sei Bebe eu só sei Que no peito o coração Me pede pra te esquecer Se é amor Não sei Como te esquecer Nosso mercantil do outro Tem Maragana O Marcelo HZ Veículos A pioneira de Aquiraz Bora até o Vigão Para o Gontier E para a Quilvana Via pizza Sua casa Fora de casa Para a dona Rosimeire Tamo junto Bora chapéu de cor ao vivo Em nome de nosso mercantil do ouro Tem Maracanã Vamos dançar Eu tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá mais se entregando Seu abraço tá me dando frio Porque seu corpo não tá me esquentando Nesta relação só tem eu Você não tá merecendo o que tem Cuidado Eu posso ser o amor da vida de alguém Se não me amar Não cuidar E deixar meu abraço solto Eu vou botar meu beijo pra jogo Eu vou botar meu beijo pra jogo Se não me amar Não cuidar Não fizer aquele amor do sozo Eu vou botar meu beijo pra jogo Eu vou botar meu beijo pra jogo Você vai tomar com a chance A solidão É isso que você diz Em nome de HZ Veículos A pioneira de Aquirais Eu bati o Cícero em carro Da Oxiteco Tamo junto Sul salgado Boa sul Eu tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá mais se entregando Seu abraço tá me dando frio Porque seu corpo não tá me esquentando Nesta relação só tem eu Você não tá merecendo o que tem Cuidado Eu posso ser o amor da vida de alguém Se não me amar Não cuidar E deixar meu abraço solto Eu vou botar meu beijo pra jogo Eu vou botar meu beijo pra jogo Se não me amar Não cuidar Não quiser Ele é amor do sozo Eu vou botar meu beijo pra jogo 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 Galera da primeira Eu vou botar meu beijo pra jogo Eu vou botar meu beijo pra jogo Eu vou botar meu beijo pra jogo Me laça e me prende, vou te levar pra casa hoje a noite, vai ser pesado e vai gostoso, de novo, dá aquela sentada, carinha de você, faz um passeio, teu beijo, teu cheiro, teu corpo. Me laça e me prende, vou te levar pra casa hoje a noite, vai ser pesado e vai gostoso, de novo, dá aquela sentada, carinha de você, faz um passeio, deve ser. Tu vai sentar, tu vai sentar, ou tu me prende, eu botando devagar, tu vai sentar, tu vai sentar, ou tu me prende, eu te dou tapar na raba. Bora meu papão, Marcinho Maradona, Chiquinho Maradona, galera do Boteco Music, HZ Veículos, a pioneira de Aquiraz, chama Zé do Pincão, meu papão Cícero em carro da Oxi Telecom, tamo junto, espetinho do Cícero na Mercedesana, chama pai. Música Música Olha quem disse o Raquel Tampamba, mas pra ela me entreguei, quando me arrasou pra cama, deu uma cala sentada, aí eu me fiei. Música 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 Nossa, o mergatinho Salomão do Morte, em Maracanã Erami Flávia Moda Plus, Erami Filipe Fez Olha quem disse que o raquê não ama Mas pra lá me entreguei Quando me arrasou pra cama, deu pra calacetar Aí eu me fiei Quem disse que o raquê não ama Mas pra lá me entreguei Quando me arrasou pra cama, deu pra calacetar Aí eu me fiei O vaqueira daçada De varicidade Gabrija na sentada De varicidade Gabrija na sentada De varicidade Lembrando que toda sexta Feira um sumiga, dia de espaço de chapéu Domingo a escada no sertão, meu domingo é de Fortaleza